Olá saudades, cá estamos para mais uma pausa indie Hoje vou-vos trazer Symmetry É que iremos sobreviver, é um jogo assim de sobrevivência Este jogo por acaso ganhou o melhor indie da PGA de 2017 Por isso promete, mas as críticas estão neutras E aviso já que eu já joguei, eu já gravei isto Mas o programa de edição, o programa de gravação não quer nada comigo Estando aí uns erros manhos, acho que vou ter que formatar o computador Mas tirando isso, este jogo é assim um bocado... Opa, é interessante, mas se canta ao mesmo tempo Bora ver isso Vou fazer um novo jogo, Paranois Em modo normal Um planeta que todos temiam Uma missão que ninguém queria Um sinal que lhe lhe abriu Apenas os eliminou Mas aqui diz, os atraiu como abelhas ao mel Uma aterragem que deu início ao pesadelo O estado da tripulação Temos o John, a Kate e a Juliet Que eles estão vivos, são estes três morrecos O resto dos outros membros da tripulação estão desconhecidos Eles dizem desconhecidos, mas a gente consegue ver aqui Que eles não estão bem assim da saúde Passando à frente Nós iremos iniciar aqui um breve tutorial Pessoal, não se esqueçam de subscrever a este canal Para verem mais jogos indies brutais E bora chegar aos mil Aos mil soldados Para te movimentares Assim não é normal Isto é tipo um Sims Tem aquela espécie Aquela pegada de Sims Eu sou a dizer que nós para movimentarmos Podemos fazer isto Ou então com o rato Isto Ok, já está Anda, vira o disco Vira o disco, mano Já fiz tudo o que tu disseste, mano Oh my god Estão chato, mano Isto está tão chato Quando na imagem é ampliada Eu cursor sobre o rato Eu já sei Eu já sei Fazer o que é que eu sei que fazer Isto é tipo Uma tarefa para os personagens Por exemplo A parte mais chata Que eu tenho dito É Eu vou-vos dar aqui já um breve resumo Esta é a nossa espécie de nave O tempo está parado Fiz Como é o tutorial Esta é a nossa espécie de nave E a cena chata é que Eu não posso controlar nenhuma ação Com o zoom out Eu para fazer os bonecos conseguirem Fazer alguma coisa Eu por exemplo Vocês conseguem ver que aqui está uma chave de fendas Nós teremos que ir arranjar isto Aqui outra coisa Mas nós já lá chegaremos Nós não conseguimos fazer nenhuma função aqui Temos que fazer sempre zoom in E carregar E carregar Nas personagens Esta é uma parte chata Que eu acho que não é prática Porque por exemplo Ele vai-me pedir Para arranjar este frigorífico E eu não posso chegar aqui e dizer Por isso Eu não sei o nome dele O John John Vem aqui arranjar o frigorífico Carregá-lo aqui Arranjar o frigorífico Não Tem que ser com o John E aliás O frigorífico arranjam-se sozinhos Basta nós carregarmos Isso não tem um bocado de lógica Eles querem que nós atribuímos uma tarefa Nós vamos atribuirmos uma tarefa O que é que o John é bom? Sem ser em... O que é que ela pode fazer? Ela obtém Madelea 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 E confecciona alimentos Ok Esta Obtém Madelea Eu estou um bocado deslético Vou mandar esta procurar resíduos eletrónicos Vou mandar esta O que é que o John faz? Obtém Madelea Vou mandar o John obter Madelea E vou Mandar esta confeccionar alimentos Ou seja Os três agora vão para as tasks E nós conseguimos ver que esta já está mal E precisa de vida Ou seja Vamos cancelar esta cena E vamos dizer para ela Vire aqui para as cápsulas Quando na imagem reduzida Podes visualizar os marcadores de objetos partidos No frigorífico Marca o cursor Ele está a dizer que é para ir arranjar o frigorífico E é isso mesmo que nós vamos fazer Arranjar o frigorífico O frigorífico está a arranjar Está aqui esta barra Enquanto ela também já está Tu ainda nem começaste a trabalhar Mas Ganda a cena Bem Ele já foi buscar madeira Que é para a caldeira Que fornece calor aos aquecedores É para a temperatura não baixar muito Supostamente Isso Para manter a tua tripulação saudável Alimentar de forma adequada Ela Tem que vir fazer zoom in Tem que chegar aqui Tem que dizer para ela parar E ir fazer o que esta rapariga Bonita está a fazer A Kate Uma cena fixa É que quando eles estão prestes a ir Desta para melhor Começam a ficar em glitch Para já Porque é que nós tivemos que reparar o frigorífico Visto que Supostamente Nós estamos a 25 graus negativos Não é Mas ok Ela já pode ir Confeccionar alimentos Ele Não faço a mínima de onde é que ele está Ele precisa já De ir rapidamente Fazer esta cena Eu não sei o que é que é isto Supostamente eles deviam descansar Eles estão ali a levar Tipo um bronzeador Não sei Ela vai Confeccionar assim Uns alimentos Está aqui uns alimentozinhos Que é para a gente não passar fome É quase obrigatório O John tem que Arrola para o gajo Aqui neste livro Nós podemos melhorar Desenvolver as capacidades Procurar resíduos eletrónicos Neste caso Porque o John Só tem estas duas capacidades Obter madeira E confeccionar alimentos Podíamos acrescentar Podíamos acrescentar mais uma E podíamos melhorar As competências dele Começava a confeccionar alimentos melhores Perigosamente baixo como Zé Fogo Estou já na lenha Meu O cara levou a lenha Isto não dura para nada Que cena do mal Ela já está a escavacar árvores E nós vamos mandar o John Ir Confeccionar alimentos Vai confeccionar alimentos John Enquanto esta Vai obter madeira E esta Esta vai à vida dela Que ela agora vai despejar a madeira Oh madeirinha Olá Johnny Se tem esta pegada de Sims Eu adoro este estilo de gráficos Por acaso foi uma das coisas que eu mais adoro E o som Também está bastante bom Vocês podem ouvir E ver Está bem? O que é que vocês estão a achar? Só que o jogo depois é isto Vocês estão a ver Diz-te que vai durar para mais Isto está sempre aqui a correr horas Como se fosse o amanhã É a meia-dia Agora passa para uma Não Tu tens que ir procurar Estas cenas Uma coisa que não nos pode faltar É comida O máximo que nós podemos É 20 E podemos melhorar isto Com 11 É isto que ela vai já procurar Acho estúpido ela parar Visto que o tempo não para Que os gás estão ali a fazer cenas Mas ela para De andar Temos para mais 3 horas Estão todos felizes e contentes É isto que interessa ao pessoal Vai lá Ele ainda tinha alguns Dentro da mala Tinha dois Vai lá Vai vai Que o John está aqui A encher o frigorífico Agora ela já está mal O que é que tu precisas? Ela diz que já está tipo Se calhar com fome Vou mandá-la comer Para não agravar a situação Ele continua aqui A pôr comida nisto E vai é que não vai Nós temos que O nosso objetivo É conseguir Recuperar estes 3 módulos Nós não vamos andar para a frente Sem recuperar estes 3 módulos E até lá chegar Vai ser uma seca do que caras É que não nos dá tempo De começar a melhorar o boneco Como deve ser Não nos dá tempo de fazer Praticamente nada Esta rapariga trouxe Tinha dois Trouxe três cenas Três cenas Vocês Nós para melhorarmos isto Preciso de 90 Módulos de aterragem destas Nunca devia ter acontecido A última vez que o módulo de aterragem Da nossa frota se espanhou Foi há 160 anos E isso só aconteceu Porque eles mandaram os estudantes protestar Estou confuso Ainda analisou a situação mais tarde Já não tenho madeira A gaja andou aqui A pôr madeira Para caras Já não tenho madeira Tipo Há aqui coisas Sem noção mesmo É uma pena Porque o jogo Até estava engraçado O gajo esteve aqui A trabalhar A trabalhar Vocês viram A trabalhar aqui A confeccionar comida O gajo ainda não me parou Veio a gaja Estava com fome Lixou-me o estoque todo Eu tinha quase isto a 20 Lixou-me aqui o estoque todo Só uma pessoa O jogo está broken Não tem lógica O jogo não tem lógica E é por causa disso Que o pessoal Acho que não está a curtir Não há lógica aqui É andar sem destino É over and over and over and over and over again Não tem lógica O pessoal já está todo triste Ele já precisa Se calhar Por exemplo Se eu mandar agora comer Ele vai acabar com estes 8 E ela a seguir vai ter fome E já não vou ter comida para eles É uma cena O mesmo barato Até dá para matar o gajo Acho que melhor começar a matar Acho que não chega para tudo Menos de 26 graus Olhem para isto Eu vou desistir Eu não vou estar aqui Eu não sei como é que isto ganha O melhor jogo da PGA 2017 Por acaso o jogo tem potencial Para graças Mas está Está mesmo mal feito Olha Ela está quase a dauba da galho Precisa de ir comer Querem ver? Vou mandá-la comer Temos 10 O gajo está ali Sempre para pôr comida Tem que fazer zoom E ir atrás dela Vai comer O que é que ele precisa? Ele precisa de ir comer Ok Ele vai comer Vamos ver Tem 10 Então Já não anda nada Eu mandei a primeira Ela tira 9 5 4 3 2 1 E o Johnny Irá morrer à fome Porque eu não vou ter tempo Para poder fazer mais comida É isto o problema deste jogo Muito é lógica Muito é lógica E Dá para fazer isto Claro que dá Mas vou demorar Partiu-se Ia demorar uma eternidade Para conseguir Fazer algum progresso neste jogo Pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Eu já tinha jogado isto Digam o que é que vocês acham de Symmetry Acho que é um jogo que tem potencial Mas está partido Vocês viram claramente Digam se eu tenho razão Se eu estou a exagerar Mas Eu acho que tenho razão Se eu estou a dizer Acho que tenho Não é Se vocês se inscrevem este canal Já sabem Deixem o vosso like Deixem o vosso apoio Irá sair Eu quero fazer Começar a fazer vlogs Umas coisas pequenas Para começar Porque eu vou sair Da minha zona de conforto Em vez de seus gameplays Vai ser Quero trazer conteúdo diverso Que eu acho É ótimo Para quem está aí E acompanha este canal Conseguir ver Como é que é Um bocadinho Prontos da vida Das pessoas que vocês acompanham Eu gosto de ver Os outros canais A fazer isso Já sabem Subscrevam-me Para mais vídeos E fiquem bem Joguem muito Eu sou o Mafia E despeço-vos Um grande abraço E vejo-te No meu próximo Na próxima pausinha E AXE 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 B AXE BAV 식